Gente, vários peixes apareceram mortos no Rio São João, em Itaúna. A causa ainda não foi identificada, mas um vídeo que circulou pelo WhatsApp, pelas redes sociais, deu o que falar, viu? É o que você vai acompanhar agora na reportagem da Graziele Raposo e do inoxidável Reginaldo Dias, o maior dançarino da TV Oterosa. Veja aí. Este vídeo circulou nas redes sociais e trouxe à tona um grave problema ambiental, a mortandade de peixes no Rio São João. Olha o sabão que eles jogaram pra lavar, lá pra ir no carnaval, o que aconteceu? Que chaiada morta, olha aqui. Para o SAAI, o vídeo alarma a população antes de um laudo final. O fato que é um caso grave, realmente o próprio vídeo demonstra isso, a mortandade de muitos peixes, né? Mas daí também a alegar que foi o SAAI ou a Prefeitura a causadora desse dano ambiental, acho que o pessoal foi pelo menos, no mínimo, imprudente, né? Em fazer essa afirmação. Segundo o SAAI, foram usados 100 litros de essência de eucalipto em 10 mil litros de água. O produto é biodegradável e não traz problemas para rios e peixes. O laudo vai apontar os elementos que estavam na água e causaram a mortandade dos peixes. Segundo a Prefeitura, essa mistura de água com essência é usada todos os anos para lavar a avenida. A acusação que foi feita contra o município de que a limpeza da avenida Jovem Soares pós-carnaval teria sido feita com o produto químico à base de sabão, não procede. O município, há vários anos, há várias gestões, utiliza apenas água em abundância e essência de eucalipto diluído em bastante volume de água. Uma investigação do município, em conjunto com a polícia do meio ambiente, foi aberta para apontar o que causou a morte dos peixes. Nós estamos aguardando ainda o resultado de uma análise físico-química microbiológica proveniente da coleta que foi feita na data do fato e somente após o resultado que nós vamos poder determinar a possível causa dessa mortandade. A Polícia Militar do Meio Ambiente ainda alerta que esses peixes não devem ser consumidos. A recomendação de praxe, via de regra, não consumir esse peixe até que a gente tenha uma noção exata do que ocorreu e qual foi a causa. Bom, tá aí, né? A Prefeitura alega que não usa um produto químico que possa provocar esse tipo de situação lá durante a limpeza, né? Da Avenida Joves Soares, onde aconteceu o carnaval. Fato é que o laudo, né? Com resultado da análise da água coletada no rio, sai amanhã à tarde, aí sim vai saber, identificar o que de fato provocou essa mortandade ali. Pode ser que um outro produto químico de um outro local caiu ali no leito do rio, né? E acabou provocando essa mortandade aí. Agora a gente percebe também que o mato tá tomando conta ali do rio, né? Não tem um certo cuidado ali também. A limpeza precisa também ter essa atenção também, né? Porque a outra coisa também que pode causar alguns problemas ao rio, né? O assoreamento, né? O esgoto às vezes cai ali... E tem um certo? Legenda assim no meu canal. Legenda assim no meu canal. Obrigado.